Bem-vindo ao canal Padawan Mplayers que fala com vocês, é o Padawan e é o assintiletão aqui de volta com Euro Truck, Euro Truck Simulator 2 né, bom vamos começar aqui nossa, mas pegar mais um job né, pegar mais um jobzinho aqui, se estão gostando aqui dessa série no canal, não sei porque, mas isso aqui dá mais view do que GTA, vai entender né, mas tudo bem, vamos pegar alguma coisa interessante aqui, queremos preço, 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 queremos o que aqui no preço né, empilhadeiro e retro, isso aqui dá grana ó, dá grana hein, vamos pegar cavadeira, 24 toneladas, vamos pegar um negócio mais light né, tá muito pesado isso aqui, painéis de encerragem, parece uma corrida rápida, tranquila, vamos pegar esse trabalho aqui, vamos pegar, painéis de encerragem, bom, tem que só me lembrar aqui exatamente como é que é, opa, peguei aqui o trabalho, só tem que me lembrar como é aqui, os comandos, já estou umas 2 semanas sem jogar, estou trazendo isso aqui uma vez por semana só, muito bem galera, lembrei aqui, lembrei não, fui ver aqui como é que são os comandos, que eu estava sem, tempo sem jogar, aqui o farolzinho, tá de noite, a gente tem que usar o farol, deixa eu ver para onde eu tenho que sair, para cá ó, para cá não, para cá ó, para lá, caraca, tá bom, eu vou sair para lá, vamos lá, já estou a primeira, vamos nessa, tem uma jamanta aqui do meu lado aqui ó, uma escavadeira, jamanta não, uma escavadeira, fiz a volta, boliei, show, vamos nessa, passei a segunda, estou no caminho certo, estou no caminho certo, aí, lá vamos nós, aqui tem que ser devagarzinho mesmo, pô, não adianta ir rápido ou não, rápido ou para quê, curva, vamos fazer a curva aqui, para não bater o caminho ali, lixo, aí, caminho da roça, farolzão alto, aí, farolzão alto, tá, meu farolzão alto aqui ó, e fui saindo, que fui saindo, não quis nem saber, peguei ele meio firme, ferrei, já fui como, na pressão total, não quis nem saber, devagarzinho, caraca, quanta volta que eu tenho que dar aqui, galera, é muita volta, vamos lá, agora eu vou virar aqui de novo, e estou com o sinal vermelho aqui, pronto, e já fui eu, quero pegar a estrada, eu quero pegar a estrada, aqui não dá, porque é pior que dirigir no Rio de Janeiro, pronto, a frente de mão, pensei, pô, estava tão lento que eu pensei que a frente de mão tivesse acionado, estava nada, aqui eu tenho que respeitar o semáforo, senão a gente toma multa, vai, chega pertinho, não precisa também exagerar, cacete, vamos lá, vamos pegar a rota aqui ó, rota do sol, freio, neutro e aguardo, vou só posicionar aqui os retrovisores melhorzinho aqui, aí, agora sim, e vamos nós, passei a segunda, fazer uma curva mais aberta, aí garoto, opa, não pode não, tá bom, mas tá bom, o negócio é não pegar no poste ali, sem levar o poste da cidade aqui, maluco, já ia começar tomando multa aqui, destruição do patrimônio público, ó, liguei, e fomos jogando, não somos gigantes, fomos jogando, 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 fui, aí, que bonito, bonito, gostei, luzes, quero luzes, isso é foto, luzes, aí, agora vai, agora vai, caminho da roça galera, vamos acelerar aqui essa bagaça, velocidade média aqui é cinquenta por hora, estamos a trinta e oito quilômetros por hora, faltam exatamente três horas para chegarmos ao nosso destino, segura os seus cintos e vamos nessa, quase que eu bati no cara aqui, vamos nessa, tá bonito aqui, tá bonito, tô gostando. Passei direto aqui, não quis nem saber hein, passei direto, cheguei chegando, cheguei chegando, tem que reduzir, tem que reduzir, se não reduzir não vai, aí, reduz, 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 reduz para quinta, quinta, quarta, quarta, vai, vai, isso tem que ser de segundona, segundona, eita peso pesado, cacido, olha, liguei a seta em, segundo, tem que ser de primeiro eu acho, de primeira ele vai, de primeira vai, de primeira vai, de primeira vai, de primeira vai, caraca, tô pesadão, como, olha, eu tentei vir na pressão no embalo, não consegui não, mas agora vai, vamos lá, desenvolvendo de novo, dezoito quilômetros, vinte quilômetros por hora, tá bom, pode parar, pode parar, pode parar, cacete, barulhinho chato do cacete, sexta marcha, vamos lá, eu quero ver o oco, temos que chegar noventa, então, três horas para a gente chegar lá. Galera, estamos aqui, tranquilão, quando de repente, mais um poste, mais um poste, mais um pedágio cara, é sério isso aqui? Vamos lá, vamos pagar né? Ué? Paga? Abre a porteira que eu pago e deixa eu sair, pô, cacete, já foram o quê? Caraca, 36 dólares e 74 centos de euros, cacete, cara, vai roubar outro, pra ser preso, tá pior que a cidade do Brasil, a diferença é que lá o caminhoneiro ganhou, é melhor né? Olha só a qualidade do caminhão, pra não usar um show de bola. Bom, mais um pedágio, passamos por um posto de gasolina, como vocês viram, tinha lugar pra dormir, abastecer, piranhas, tinha tudo, tudo que você possa imaginar tinha lá, mas eu prefiro ir no Paranão, que é no Cine Caminho da Roça, só tem duas horas e sete minutos pra entregar, e já tá vindo aqui ó, olha o amanhecer, tá ficando bonito já, tá ficando bonito. Música 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 Ah, mentira, cara, 300 pau, cara, 300, não, 500 pau, que maldição, eu olhei ali, eu falei, 52 não vai me multar não, 53 não vai me multar não, tomei, tomei gostoso, tomei bonito, bom, tá bonito, o dia tá amarecendo, eu tomei, cara, eu pensei que ia ser perfeita essa minha viagem, tá bom, quase perfeita, vamos seguir viagem, vamos seguir viagem, vamos acelerar aqui que falta uma hora só e meia pra chegar, vamos lá. Galera, meu motor está apresentando mau funcionamento, eu tenho que visitar a oficina, mas eu não vou agora não, esse motor vai ter que suportar até a gente chegar lá, porque se eu tiver que voltar a estudo, a oficina normalmente é no começo do mapa, eu não sei como é que é aqui, mas normalmente é no começo do trajeto, eu não vou voltar essa bosta toda mesmo, vai ficar com mau funcionamento até sei lá quando. Galera, primeiro turno que eu tô passando aqui, nunca passei num, achei bem maneiro, mas é 90 por hora, pensei que... eu teria que frear, mas aqui é 90 também, tem que ficar ligado nisso também, mal funcionamento do motor, liga, liga? Putz, pensei que ia ligar, aqui é 70, aqui é 70, opa, tamo chegando, tá ali ó, já vi meu ponto de chegar, tô chegando em 2 minutos, Paris, Parti, descobri Paris, show, tamo chegando, aqui é 50, aqui é 50, aqui é 50, 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 50 aqui, vamos ligar já a seta, vamos virar ali, aqui, eu tenho um quilometro pra chegar, tá bom, vamos lá, não, é amarelo, não vai mudar não, cacete, não inventa moda não, é amarelo, passei no amarelo, aqui que eu vou virar, maldito, e agora, eu não consigo ver o sinal, porque eu parei muito em cima, vou ficar aqui agora, galera, não deixei não, maluco, cara, o caminhão não deixou não, tem mais um sinal pra me multar, eita, dentro da, tô, tô dirigindo pra cacete, bom, não tô dirigindo pra cacete não, né, tomei uma multa, quebrei uma multa, quebrei o caminhão duas vezes, ah, tudo bem, não foi das piores não, já dirigi pior, mas tá maneiro, tá, gostei, gostei, essa entrega aqui foi bem legal, coisa diferente, teve piedade, que eu nunca tinha passado, teve... o túnel, pô, maneiro o túnel, achei bem legal, vamos virar, vamos virar, vamos virar, aqui, vamos estacionar, vamos estacionar, tinha que ganhar ponte pra estacionar bem, eita, também quebra o carro, vamos lá, eita... Ae, foi Yeah Ae, foi razoável o meu serviço Levei exatamente 31 minutos Gostei, gostei Se você também gostou, deixa seu like aqui embaixo Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook E mais redes sociais, falou Um abraço, tamo junto, até o próximo vídeo Se inscreva no canal, valeu, fui